Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me encontro aqui no Modo Sintas Santa Cruz, eu estou aqui, olha, na AL Modas. A entrega deles é super garantida, amigos, parceiro, faz envios pra todo o Brasil. Vamos ver esse vídeo, gente, curte, comenta, compartilhe, vamos que vamos. Olha só, amores, esse modelinho aqui de vestido, ele é o vestido vestido tamanho M, esse longo fica de apenas 55 reais. Olha que lindo, gente, esse modelo Brasil, esse aqui é no tecido Duna, perfeito ele, olha. Veste super bem, apenas 55 reais no tamanho M e vai ter também eles no tamanho midi. O midi fica de apenas 50 reais, 50 reais, olha, o tamanho midi no tamanho M, certo? A eles longa assim e fica de 55 e o midi de 50. Olha que lindo o Brasil, perfeito, olha esse modelo, manguinha bem princesa. Mercadoria dele, ó, toda forrada, toda chinforro e com esse baratex, viu? Olha esse modelinho de 50 reais também no comprimento midi. Esse outro modelinho também tá de 50, olha, gente, com faixazinha. Veste super bem pra você que trabalha com molda evangélica. Gente, isso aqui é oportunidade, um vestido desse por 50 reais, forrado. Isso aqui é um presente aí pra você levar pra sua loja, viu? Vai ter também o tamanho G, o tamanho G é o 60 reais. Esse modelinho aqui fica de 60, esse aqui fica de 60 também. E só o Duna bordado, a linha, que fica de 65. Tamanho G, certo? Toda a mercadoria deles forrada, maravilhosa. Entrega, surfa é garantida, envios pra todo o Brasil. Vou deixar aqui o WhatsApp de venda pra vocês não perderem tempo. Olham só, amores, aqui tem o cartãozinho deles. O WhatsApp de venda é 819-9724-8670-839-9806-8257. Eles fazem envios através de discussões a partir de 6 peças. No Correios, a partir de 10 peças. Eles ficam aqui no setor amarelo, rua L, box 16. E tem o Instagram, gente, vão lá acompanhar. O Instagram, gente, é usealmodas. Vocês vão lá acompanhar, dão um linkzinho. Eles pedem pra vocês acompanhar, porque sempre eles vão atualizar vocês através do Instagram da marca. Então é isso, amores. Já comprou o Instagram da loja, entre em contato, amigos, parceiros, confiáveis. Entregue em Correios a partir de 10 peças. Excursão a partir de 6 peças. O cliente pode misturar, mesclar o pedido. Então vem pra AL Modas e não percam tempo. Olha mais uma vez o cartãozinho. Estou com a loja de vocês. Curte, comente e compartilha.